Marcelo, o Atlético fez um jogo que parece ter agradado a torcida, um jogo muito intenso, muito brigado, acabou que mesmo com o empate o time saiu aplaudido de campo, como que você viu isso e se também esse tipo de atuação pode ser esperado nas finais da Copa do Brasil agora? Bom, naturalmente que agradou a torcida e nos agradou também, eu acho que coincidentemente nós tivemos mais tempo para treinar, para descansar e o time deu uma resposta muito boa, eu acho que em todos os sentidos, o primeiro tempo quase que perfeito, mas levamos o gol, não foi perfeito porque foi o primeiro tempo de uma bola, um erro, que foi alertado o Palmeiras pela posição na tabela, pela característica dos jogadores, jogaria um pouco também no nosso erro, é um time que dá combate ali no setor intermediário e acabou roubando uma bola e que resultou no gol, mas a gente estava muito satisfeito, apenas precisávamos de corrigir a jogada ofensiva, porque saímos várias vezes, vários cruzamentos e algumas definições, mas pecando um pouquinho na última jogada, na hora da tabela, na hora de fazer um bom cruzamento, de achar o colega em condição, mesmo assim tivemos algumas oportunidades, foi um grande jogo, fica o sentimento de um empate com sabor de derrota em função da posição na tabela, mas fica um sentimento também de fortalecimento para os próximos jogos, principalmente para a final da Copa do Brasil, o time teve um comportamento muito bom, desorganizou um pouquinho agora, porque a gente acabou trocando para ir por tudo ou nada, para tentar fazer o segundo gol, e pela característica dos jogadores, a gente desorganizou, eles botaram três zagueiros e ficaram atrás para o contra-atraque, mas ficamos satisfeitos com o rendimento e não com o resultado em si. Marcelo, você tem mais uma rodada de campeonato brasileiro antes do primeiro jogo, da decisão da Copa do Brasil, o que você está pensando? É poupar mais jogadores do que o normal, do que você vinha poupando, pensando, porque é uma decisão, é uma final ou não? Nós já decidimos isso, é uma decisão técnica e é uma decisão de diretoria também, de mudar o time todo, descansar aqueles jogadores que jogaram hoje, ou o time que vai jogar na quarta-feira, e aí nós vamos confirmar se a gente tem um bom elenco mesmo, botar os jogadores para jogar, e esperamos que a gente possa fazer um grande jogo lá contra o Santa Cruz, que nos interessa muito também uma vitória, e estar nos posicionando melhor no campeonato brasileiro, e descansando os jogadores para tentar um resultado que seja importante aqui na quarta-feira, e depois pensar no outro jogo. A gente comentava muito durante a semana que um jogo bom contra o Palmeiras poderia dar moral para essa grande decisão, que é o título que o Atlético pode ter nacional do ano. Você acredita que, por conta disso, o jogo dessa quinta-feira serviu muito para essa mobilização, não só do grupo, mas também da torcida para abraçar e para a grande final? Eu acho que sim, sem dúvida, era um jogo importante do brasileiro, tinha vários motivos para a gente entrar muito forte nesse jogo, primeiro que é posicionar melhor no campeonato brasileiro, estar objetivando ali os três primeiros, segundo de ter essa força, demonstrar mais uma vez a força do Horto, a força de jogar em casa também no Mineirão, pode ser assim, e depois fortalecer para a final. Fortalecer como um time, que fosse um time equilibrado durante todo o tempo, eu acho que foi assim. Nosso time jogou junto, os setores do time foram bem organizados, o Palmeiras é um ótimo time, por isso que está para ser campeão, está em uma posição muito boa, é um time muito veloz, muito regular, e a gente marcou bem e saiu para o jogo durante todo o tempo, e os jogadores estão de parabéns e vamos forte lá contra o Santa Cruz, mas também com foco aqui na quarta-feira de fazer desse jogo uma real decisão que a gente possa sair na frente, e não será fácil naturalmente. Marcela, três rodadas, o Atlético ainda era um forte candidato ao título do campeonato brasileiro e contava muito com os confrontos diretos contra Flamengo e Palmeiras, acabou até empatando esses dois confrontos diretos e perdeu para o Curitiba. Você conseguiria enumerar os motivos que fizeram com que o Atlético não fosse mais um forte candidato, perdesse essa posição de estar ali disputando o título, o que aconteceu com a equipe nesse período? É, qualquer coisa que se fala, o técnico, depois de uma situação adversa, soa como desculpa. Ah, o Marcelo falou isso, mas eu vou dizer porque você está me perguntando, senão espontaneamente eu não diria. Eu acho que é muito complicado um time estar disputando as duas competições mais importantes do Brasil ao mesmo tempo. mesmo que tenha um elenco numeroso, mas nós convivemos com muitas dificuldades e lesões. Ainda está assim. Hoje, por exemplo, o Atero ficou fora. Então, se pensarmos nesses três jogos que você citou, o jogo do Curitiba foi atípico. Nós jogamos muito mal, muito passivo, por mais que o Curitiba tenha um time bom e precisava da vitória. Os outros dois jogos foram clássicos brasileiros em que nós desperdiçamos a oportunidade de ganhar. No jogo do Flamengo, uma reação exuberante no segundo tempo e levamos um gol no finalzinho por um descuido ou um engano. Até o próprio Flamengo não teve tanto medo porque foram erros consecutivos que chegou a bola até o Guerreiro para fazer o gol. E hoje eu acho que merecemos uma sorte melhor, embora no futebol merecerem fazer o gol, porque o gol é a essência. O Palmeiras fez um, nós só fizemos um. Embora a gente tenha tido mais posse, tivemos mais cruzamentos, tivemos mais finalizações também e mais ocasiões de gol durante o jogo. Mas não dá para lamentar, como eu disse, nas duas competições às vezes fica meio complicado. Já passei por essa situação há dois anos atrás. E então a gente precisa estar forte para a Copa do Brasil. Está muito forte, concentrado, organizado, se doando muito porque vai ser um jogo extremamente difícil. Muito bem semelhante a esse, o Grêmio também joga dessa forma. Usando o erro do adversário, com muita posse de bola, gromera muitos jogadores no meio, não tem um centroavante referência. Então hoje a gente tem que preparar muito para os dois jogos, Santa Cruz, e posteriormente respirar só Grêmio essa primeira final. Marcelo, boa noite. Como você mesmo disse, o Atlético hoje tentou uma vitória que ainda deixaria com alguma esperança de brigar, não por título, mas por uma terceira vaga na fase de grupos da Libertadores. Agora ficou mais difícil, até para o terceiro colocado, o Flamengo, são cinco pontos de diferença. Você mesmo disse que a diretoria, em reunião com a Comissão Técnica, assumiu que agora a prioridade é a Copa do Brasil, tanto que vai jogar com um time inteiro de reservas contra o Santa Cruz no próximo domingo. Em cima disso eu queria falar sobre o estádio. Foi decidido hoje oficialmente, o Atlético comunicou à CBF que o jogo vai ser no Mineirão, o primeiro jogo. Tem um aspecto financeiro envolvido, tem um aspecto de maior quantidade de torcedores poderem prestigiar um primeiro jogo decisão, mas queria saber se você foi consultado também pelo aspecto técnico, já que existe uma diferença grande. De jogar aqui, que a pressão é um caldeirão muito grande no Independência, e o Mineirão que é um estádio um pouco mais neutro, mesmo com a torcida presente em grande número. Na minha opinião, essa questão do campo, do jogar em casa, jogar fora, ela faz muito pouco efeito em relação ao adversário. O efeito maior, no meu modo de ver, é em relação ao próprio time. O Atlético é forte aqui, ele é temido aqui, jogando em casa, tanto no Independência quanto no Mineirão, porque a torcida enche e ela empurra o próprio time. Ela cobra, ela incentiva, ela apoia o Atlético e faz do Atlético ser um time mais forte. Eu acho que isso reflete diretamente nos torcedores. Então, se você pode botar 20 mil, ou pode botar 50, 60 mil, é preferível botar 60, não só para dar oportunidade ao torcedor de ir lá nos incentivar e nos apoiar e nos empurrar, como também ter confiança na nossa técnica. Aqui seria muito bom, mas nós podemos fazer o mesmo tipo de jogo, aguerrido, competitivo e de boa técnica no Mineirão também. Marcelo, o Palmeiras que disputou a competição na ponta, desde a primeira rodada até aqui, não vence o Atlético no Brasileiro na temporada. Dá para dizer que esse empate, além de encaminhar o time para uma decisão de Copa do Brasil, valoriza a campanha tanto do Palmeiras como a do Atlético? É um clássico nacional, os dois times brigaram na frente no Brasileiro. O Palmeiras acabou saindo na Copa do Brasil e eu falava disso aqui agora, de duas competições, é muito complicado, você não pode trocar o time todo, de repente deixa jogadores fora que são importantes e que poderiam decidir, mas esses jogadores também podem se machucar. E eu acho que fortalece, sim, nós saímos tristes em relação ao resultado, pela luta, pela briga, pelo que fizemos no campo, mais fortalecido para uma final, porque como técnico eu acho que o time jogou bem, o time foi compactado, o time defendeu bem e atacou sempre. Eu acho que esse equilíbrio é que a gente busca para essa grande final também. Marcelo, você falou aí que vai ter o time praticamente todo reserva em Recife contra o Santa Cruz. Queria fazer duas perguntas em cima disso para você. A primeira, em relação ao Marcos Rocha, quanto tempo você espera usar o Marcos Rocha nesse jogo para que ele ganhe ritmo e talvez ser até titular numa final contra o Grêmio. E também a respeito de dois jogadores especificamente que têm entrado, na minha opinião, meio desinteressados no jogo. Casos do Rafael Carioca e também do Cazares. Cazares entrou hoje dando tapinha na bola, mas sem dar aquela intensidade. O Rafael Carioca a gente não entende por que ele está tão desinteressado assim pelo jogo. Queria que você falasse como você vai cobrar desses jogadores um pouquinho mais de entrega. A primeira pergunta que o Marcos Rocha já está treinando. Nós estamos sem o Patrick e vamos preservar o Carlos César, que está jogando direto e correndo muito. Então é possível que o Marcos Rocha jogue esse jogo, ou pelo menos jogue uma parte do jogo para ganhar um ritmo melhor e talvez participar de um dos jogos da final, ou então pelo menos estar à disposição. E temos o Alex também, que foi reincorporado e está treinando bem. Então a gente faz isso com tranquilidade. Eu acho que os jogadores de um time de futebol, ou o elenco, tem que ser todo interessado e o tempo todo. É uma situação que nos cobramos. Quem cobra isso sou eu e cobro forte. Eu acho que na composição de elenco a gente precisa olhar isso também. Não importa. Todos são importantes num elenco. Ele precisa ser usado ou 10 minutos, ou 20, ou um tempo, ou o tempo todo. Então, apesar de já ter sete a oito meses, a gente vai conhecendo melhor os jogadores à medida que vai passando e sabe com quem pode contar para a próxima temporada. Marcelo, numa avaliação minha, pessoal, o Erasmo não vem tendo boas atuações. Eu queria saber se você concorda e o que pode ser feito, caso você concorde, para resolver essa situação num curto período de tempo, já que a decisão da Copa do Brasil está aí batendo na porta. Você fez uma avaliação do jogador e ele fez a pergunta em cima da sua avaliação. Mas eu concordo que hoje ele teve algumas dificuldades. ele vem um pouco sacrificado em função de uma contusão no joelho, se tratando e voltando, treinando, às vezes é de forma irregular. É um jogador importante. Hoje teve algumas infelicidades. E eu, às vezes, não tenho interesse de falar de atuações individuais, principalmente publicamente. Todos esses assuntos, o que foi feito de bom, o que foi feito de ruim, a gente trata internamente. E eu acho o Herásio um ótimo jogador, experiente e vai nos ajudar nessa final. Marcelo, você destacou o quanto esse jogo foi importante, até para a confiança, pensando na decisão da Copa do Brasil. Dá para dizer que o time que jogou hoje é praticamente o time que deve enfrentar o Grêmio, talvez saindo o Fred e entrando o Prato? Eu acredito que a base, essa é natural, né? E a base do time é essa aí. Vamos reavaliar o Atero, né? E uma ou outra situação. Essa é uma boa oportunidade de ver os jogadores jogando, de ver o Gesiel jogando, de ver o Ed novamente jogando, de ver o Leonan. Mas a base do time é essa aí, até porque foi muito bem. Pode ser que uma ou outra peça, mas a base maior é essa aí mesmo. Claro que é o jogo contra o Santa Cruz, antes da decisão da Copa do Brasil, mas onde o Atlético pode ser superior ao Grêmio para chegar a esse título, Marcelo, na sua opinião? Eu acho que nós precisamos de criar uma estratégia própria para a competição, né? Temos um jogo em casa e precisamos fazer, valer essa força de jogar em casa. Eu penso que vai ser um jogo muito equilibrado. Eu acho que não podemos dar muito campo para o Grêmio ter posse de bola. eles usam muito a posse de bola e se movimentam muito na frente. Ter um cuidado e uma atenção com a movimentação dos jogadores na marcação. Mas, nesse primeiro jogo especificamente, nós precisamos de impor a nossa condição de jogar em casa. Ser um time agressivo, equilibrado, mas tentando ditar a regra do jogo, eu acho que isso seria importante. Obrigado. 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 Obrigado.